Primeiro ponto para você entender que o Instagram não é seu. Ele é uma rede social que você não tem domínio. E quando você coloca toda a sua energia, todas as suas estratégias, contando só com aqueles ovos ali, como é que é que minha avó falava? Colocar todos os ovos numa cesta só, você está criando um negócio frágil. Agora vamos imaginar uma loja online. Ela não pode estar contando com vendas ou com ações só do Instagram. A Francisca hoje tem um milhão de seguidores. Eu não consigo alcançar um milhão de pessoas com o Instagram da Francisca. Mas existem outros canais que me ajudam a alcançar mais pessoas e assim eu consigo vender mais. E muita gente fica aqui iludida com o Instagram, com as métricas do Instagram, porque tem as influenciadoras digitais aqui, né? Mas um grande ponto a entender é que o Instagram alimenta o seu topo e meio de funil. As pessoas que estão no fundo de funil, preparadas para comprar, elas vão buscar no Google o seu produto. Então vamos imaginar que você está pesquisando uma bicicleta. Você pesquisa onde? No Google. Você não vai pesquisar no Instagram. E aí você fala, Ah, Sabrina, mais uma roupa eu procuro no Instagram. Não. No Instagram você é impactado por um marketing. Esse marketing faz com que você veja melhor algum produto. Esse produto desperta a sua atenção e você cria um desejo imediato por comprar aquele produto. Já as pessoas que querem comprar uma blusa, elas vão no Google buscar a blusa. Elas vão nas marcas que elas já conhecem buscar a blusa. Então essa é a principal diferença. Quando você está só no Instagram, você está no modo amador. Porque ele é um canal que não é seu. Ele não tem entrega. O Instagram também é ingrato, sabe? Você produz, produz, produz conteúdo e amanhã tudo já morreu. É impressionante. Ninguém lembra do post, do último post, da última live, do último Reels, do último Stories. Então o profissionalismo existe quando você utiliza multicanais para estar vendendo 24 horas por dia na sua loja online. E quando você vai começar, está tudo bem. Ok você começar ali pelo Instagram. Ok você começar pelo que é mais fácil para você. Agora entender que ali não é o canal mais profissional que tem para você escalar suas vendas é extremamente importante para que você atinja a maturidade do seu negócio e saia do amadorismo. Obrigado. 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 Obrigado.